Fim de semestre, alguns alunos já estão de férias, mas o Uninews ainda não. Então, bora pra mais um Uninews. E aí, universitário? Tá passando perrengue pra formatar seus trabalhos na norma da BNT? Então a biblioteca tem a solução. A bibliotecária Ana Luíza tá preparada pra te atender e tirar todas as suas dúvidas sobre pesquisa, referência, espaçamento e outros requisitos da BNT. É só agendar um horário pelo WhatsApp 3279-5574 e pronto, menos um problema. O programa de extensão Rede Solidária Natureza Viva está arrecadando alimentos não perecíveis para os catadores das canave que estão passando por um momento difícil na associação. Os pontos de coleta são a portaria do Campus 1 e a assessoria de comunicação Missala dos Professores, aqui no Campus 2. Ah, eles também aceitam qualquer quantia em dinheiro pra comprar as cestas básicas pelo PIX da associação. Enfim, a inauguração do Centro Veterinário para Animais de Grande Porte. A clínica fica no Centro de Exposições e será inaugurada na abertura da Expo Agro, já com atendimentos para os animais dos produtores rurais do evento. A clínica firma a parceria entre a Univale e a União Ruralista. Pessoal, o Uninews de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho